Música Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do Blog Literatura e hoje eu vim com o Book Haul de março Eu sei que faz muito tempo que eu não faço vídeos, mas algumas pessoas devem saber que começou a faculdade E eu não estou dando conta, sério, é quase isso, então eu não estou tendo tempo para mim, nem para ler nada do que eu gostaria de ler além da faculdade O bom é que como muitas pessoas me perguntam ainda, eu vou até falar, vou repetir, desculpa se eu estiver sendo repetitiva para você que já sabe disso Mas o bom é que eu faço uma faculdade que chama Estudos Literários, então tem bastante teoria literária, a gente lê bastante coisa bacana e que eu já queria ler antes Mas enfim, se você tem vontade de ler um livro, se eu estou com vontade de ler um livro, é muito difícil conseguir pelo menos por enquanto, enquanto eu estou me adaptando E hoje então eu vou mostrar para vocês os livros que chegaram, não foram tantos assim, graças a Deus, mas o que chegou é sensacional Até porque três são da editora Aleph e eu acho que vocês já sabem, né, quem me acompanha aí nos book halls da vida já sabe que a palavra que eu uso para definir a editora Aleph é sensacional Bom, então chegou para mim o História Zero do William Gibson, eu acho que esse é o terceiro livro de alguma série, alguma coisa assim, não sei direito Se você sabe, por favor me, né, esclareça aí nos comentários porque eu sei que tem outras capas, né, desse mesmo estilo aqui do próprio autor Que aqui está escrito, assim como em Reconhecimento de Padrões, que foi publicado em 2003 e Território Fantasma em 2007 História Zero explora o lado mais sombrio do marketing e o cenário conturbado do pós-11 de setembro e da crise global de 2008 Então talvez não seja, né, ou talvez sejam independentes, não sei Aí também chegou o Snow Crash do Neil Stephenson, eu não sei se é assim que pronuncia, mas a capa é sensacional, a capa é meio áspera, assim E a folha de guarda, olha que coisa mais linda, gente, eu até postei no Instagram pra vocês, né, verem esse detalhe muito bonito do livro Não sei nada direito sobre o livro, eu sei que é uma história bem cyberpunk, assim, é bem bacana, eu li a sinopse Mas enfim, só com a sinopse às vezes a gente não entende muito do que se trata o livro Mas... estão falando muita coisa bacana desse livro, assim, vamos ver E gente, o último da editora, Aleph, que chegou nesse mês e é incrível, é incrível Eu tô morrendo de amores e eu não vejo a hora de poder ler, né, faculdade, devolva meu tempo, como eu comentei lá no Instagram com vocês Mas é o Star Wars, é um livro de Star Wars, que é o Kenobi Não é do mesmo de Star Wars que eles publicaram o ano passado, que é o Herdeiro do Império, se não me engano, que é do Timothy Zahn É outro autor, que é o John Jackson Miller Então, não sei, eu não sei, não ouvi ninguém falando dele ainda, eu espero que seja bom, porque, né, Star Wars Mas eu tô bem ansiosa com essa história Então, vamos ver o que eu acho aí, eu espero poder ler rapidamente esse livro, assim, no futuro bem próximo, mas bem próximo mesmo Mas olha que linda essa capa Ah, eu já ia esquecendo, olha o que eles me enviaram junto Porque com o lançamento do Herdeiro do Império, eles lançaram, lançaram, não sei se eu posso dizer isso Mas marcadores e sabre de luz verdes E agora com o do Kenobi, é azul Então, lindo, olha isso, gente, lindo, lindo Eu pirei quando eu vi É, coisas de fã, né E... também, então, chegou em parceria com uma autora que eu já resenhei, já li um livro dela Que é Viagem Sentimental ao Japão, da Paula Bajor Fernandes Que é uma autora nacional e é um livro bem interessante, assim, eu publiquei, acho que no começo do ano passado Vou deixar os links ali embaixo pra quem quiser ver E aqui na tela também, vou deixar aqui aparecendo Mas ela publicou um outro livro, que é Nove Tiros em Chefe Lidu Eu acho que Lidu se pronuncia assim, não sei, não tenho certeza Mas o que antes era um romance, não tanto romântico, não era romântico, mas era um romance psicológico, vamos dizer Esse daqui já é suspense, mais voltado pro policial mesmo Vocês já podem perceber com essa capa, né, com sangue, enfim E eu tô bem ansiosa Eu gosto muito da escrita da Paula Quero ver se aqui a escrita dela continua, assim, me convencendo e me conquistando, né, vamos dizer Então tá aqui Muito obrigada, Paula A parceria foi feita, foi realizada diretamente com a autora Muitos autores me procuram, mas eu não consigo fazer com todos eles Eu só abri uma exceção pra Paula mesmo Porque eu gosto já do trabalho dela, enfim, já conheço ela E ela deixou, me deu um tempo aí pra fazer, me deu um tempo bem longo E vamos dizer que ela não deu um prazo pra mim, então isso já fica mais bacana E por último, que eu vou mostrar agora nesse vídeo pra vocês Minha mãe me deu um livro simplesmente lindo, lindíssimo Que me pediram pra mostrar com mais detalhes aqui, né, que as pessoas não tinham visto ainda Por dentro, o miolo, que é o Pequeno Príncipe, publicado pela Geração Tá rolando uma polêmica pelo que eu tenho visto Porque eu já tenho essa edição aqui E a tradição dessa, que é o exemplar mais tradicional aqui no Brasil É feito, é traduzido pelo, deixa eu ver Dom Marcos Barbosa Só que essa edição aqui é pelo Frei Beto E já estão falando de algumas coisas negativas quanto a essa tradição Eu vi um trecho que não me deixou, assim, satisfeita Mas eu não vou falar muito mais sobre isso Porque eu não li o livro, né E eu também não cotejei com esse Que é o que eu pretendo fazer Semestre que vem eu vou ter francês na faculdade Então eu espero conseguir cotejar também com o original Mas não sei se eu vou conseguir Mas, gente, essa edição é a coisa mais linda do universo, sério É capa dura, tá A editora Geração também publicou um menorzinho de bolso Que não é capa dura, mas pelo jeito o miolo é o mesmo Ou bem semelhante a esse Mas não é capa dura É um material mais, né, econômico, vamos dizer E aqui o Pequeno Príncipe, ele é em alto relevo E tem uns detalhes em dourado E o Pequeno Príncipe aqui, o título também é em alto relevo Aí aqui a folha de guarda é a coisa mais linda Que é um dourado bem sóbrio Não sei se vocês me entendem Não é gritante, sabe Não é algo chocante, assim, pá É algo bem sóbrio, muito bonitinho E dá pra perceber, não sei se vocês vão conseguir enxergar Algumas marcas de estrelinhas aqui Ai, é lindo, lindo Eu imagino o céu, sabe, de noite, só que sob outra perspectiva Uma mais dourada, mais mágica Gente, eu tô brisando, né Então aqui, ó Todas, todas as páginas são ilustradas de maneiras diferentes Da mais bela possível, tá A letra é grande, por isso que ele é grossinho Porque você pode ver que o livro mesmo Que também tem algumas ilustrações É bem fininho E nessa edição ficou bem grossa Porque, enfim, a diagramação O trabalho que eles tiveram com a arte Por dentro é linda Não só por dentro, né Mas, enfim Todas têm ilustração Ilustrações, né, no caso Tá vendo? Cores diferentes Essa cor é linda Nunca tinha visto em nenhum livro E eles usaram uma cartela de cores, assim Bem diversa, vamos dizer Mas sóbrias E algumas só que fogem, é isso Mas olha que lindo esse verde, gente Eu não sei se vocês vão conseguir ver com Com exatidão, né As cores Porque algumas nos vídeos não ficam boas Então, não sei Eu espero que esteja dando pra ver melhor Eu não vou mostrar tudo Mas eu vou mostrar algumas Que eu achei muito bonitas Olha esse desenho aqui Essa ilustração É muito colorida Muito lúcida, assim Linda, linda E atrás também tem algumas coisas adicionais Tem sobre o autor Sobre o livro mesmo em si Tem umas coisas bem interessantes Tem sobre as ilustrações É assim Tem fotos também Cena de musical Estátua de cera Estátua Adaptação Enfim É bem bonita essa lição Eu acho que vale a pena Ter, sim Apesar da tradução Eu acho que vale a pena Se você gosta bastante É um presente lindíssimo Pro Cidassin Pro amigo Então fica aí uma indicação Muito bonito mesmo E é isso É um exemplo de livro bonito Pra se ter na estante Não só Sobre a história Enfim Mas é um livro bem bonito Assim Ai gente Eu estava quase esquecendo De mostrar pra vocês O que chegou da Companhia das Letras Esse mês Que é o Robson Crusoe E é um livro bem bacana Eu volto logo mais Pra comentar sobre ele Só num vídeo Só pra ele E enfim Bem interessante Vamos dizer Bom é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Dos livros que eu mostrei aqui pra vocês Eu gostaria também de saber O que vocês compraram Receberam Ganharam No mês de Março E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de dar um joinha Que vai me ajudar bastante na divulgação Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E até a próxima Tchau, tchau Tchau